Esta senhora, a dona Conceição, tem 76 anos, é aposentada e cuida de uma filha que está acamada há 12 anos depois de ser vítima de um AVC. Além de cuidar da filha, a dona Conceição também tem vários problemas de saúde e faz utilização de vários medicamentos. Mas, infelizmente, muitos deles não estão sendo ofertados gratuitamente. E esse mês, veio medicamento faltando? Veio bastante. Teve dedos que eu nem consegui arrumar. Por quê? O que a senhora acha que aconteceu? O que eles falaram? Não tem, no posto não tem. É que vende fora e a saúde não mandou, né? O remédio do coração, a senhora falou que recebeu menos quantidade também. Do coração eu estou comprando porque eu não posso ficar sem. Então, eu tenho que comprar, porque eu compro tudo do coração e de circulação do sangue, que são remédios que eu não posso ficar. Mas a gente foi lá no posto e eles falaram que a senhora conseguiu fazer a retirada no começo desse mês de março, né? E daí o medicamento não deu para 30 dias? Não, não deu. Por quê? A senhora acha que veio menos? O que aconteceu? Só pode ter vindo menos, né? A caixa estava lacrada ou não? Não. Estava aberta. Então a senhora acredita que veio menos remédio? Veio, veio menos. E a senhora foi lá reclamar? Fui. Ele disse que tinha me dado a assinatura da senhora, mas eu não peguei. Além dos medicamentos, a dona Conceição precisa de alimentos e fralda geriátrica para a filha acamada. E eu agora, ultimamente, no fim do mês, eu não tenho nada, mas como se diz, dá para controlar, né? Vai chegando a base, dia 25, já não tem nada. Nada. Falta, está faltando até um pouco de alimento, então? Está. Porque falta também, porque você sabe as coisas difíceis, muito caras. Compra remédio daqui, compra dali, porque não adianta eu ficar sem remédio, eu cair, daí quem vai cuidar dela? Eu peço muito para esse povo que está me ouvindo, que tem um pouco de dor, olha para a Romilda que está na cama até agora mesmo, ela está com xixi, porque ela está sem fralda para trocar. E eu estou reservando uma para ela dormir à noite, porque senão ela não dorme e nem deixa eu dormir. Então eu peço para esse coração bondoso que abra a mão, me ajuda, ou menos com a fralda para a Romilda. E o medicamento também? E o medicamento para mim.